A maconheira é tu, eu acho que quem fuma sou eu É complicado né E quem tá com a gente hoje é convidado aqui Geise e Arruda Eu acho que a maconheira é os dois Eu não fumo, eu nunca fumei na minha vida Nunca fumei, nem álcool, nem nada Eu fumava só porque o povo fala que fuma Você fumava por quê? É, eu achava que você fumava Ah não, nunca fumei E você fuma alguma coisa? Narguilha Você não gosta também? Você bebe? Não Fode? Ah isso aí eu faço Eu faço bem Alguma coisa tem que fazer Narguilha é foda também Eu tinha essa pira antes Mas eu não tenho mais, passou Dá a brisa sim, né No comecinho dá assim Que baixa a pressão? É Pô, mas quer ter um infarto, ué Tem gente que curte, come sal do liado puro Sério? Não, tô brincando É só o começo também Depois você fica só a mesma palomania da fumacinha Só dá a brisa no começo Mas é só pra soltar a fumaça, a brisa é essa? No começo dá essa brisa assim na pressão baixa Aí depois é só fumar, trocar ideia e fazer a fumaça Hoje em dia virou o vapor, né? O narguilha é o vapor Ah, mas não tem graça A galera do narguilha mesmo, raiz, gosta de montar Tipo, a gente tá num rolê Aí você monta um Aí o próximo sou eu Mas chega um cara com oito mangueiras Caralho, chega um com vinte Não, tem narguilha de mais de mil reais Tem uns narguilhas assim enormes O meu é pequenininho Mas dá pra usar Tem que fazer o roche, tem que preparar carvão Tem que botar água É toda uma sequência ali Acho que por isso a galera foi pro vape, tá ligado? Que é só Ah, mas aí não dá brisa, né? Você fica só ali que ela fumou assim E todo mundo agora tá usando essa porra O vape é pra quem não quer fumar cigarro, né? O vape é pra preguiçoso Pra quem tá com preguiça de montar um narguilha Mas eu vejo que bastante gente tá largando de fumar com o vape, né? É? É Ah, então Tipo E eu acho que é Não sei se é tão ruim quanto cigarro Mas eu acho que não Não, você só tá fumando eletrônico só É Tá fumando Bom não deve ser, tá ligado? Pode ser Óbvio que não Nossa, de começar um podcast falando de maconha e narguilha E cigarro e narguilha É assim Mas eu joguei teu nome ali no Google A primeira coisa que apareceu foi OnlyFans Lancei Vabu, vabu 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 Vabu, vabu, vabu Vabu, vabu, vabu Vabu, vabu, vabu